E aí pessoal, beleza? Aqui é o Mestre Internacional Roberto Molena aqui na área. Vou analisar aqui rapidinho uma partida que foi jogada hoje. Esse vídeo está sendo gravado no 20 de agosto de 2020, jogada entre Nakamura e Kalsen. Foi o Armagedon que acabou decidindo o torneio, que é inclusive organizado pelo próprio Kalsen e sua equipe, e o Kalsen ganhou. E, enfim, primeiramente só explicando rapidamente a regra, era um torneio mata-mata, onde foi funilando a galera até chegar a essa final, Nakamura e Kalsen, todo mundo estava esperando. Nakamura o rei do site roxo e o Kalsen rei do site Chess 12 mais 12. E aí, beleza, chegou essa final, eles jogaram no total de, contando com hoje, eles jogaram sete matchs. Então estava até então, até ontem, estava três matchs para cada lado, cada match disputado em um dia, e hoje foi o tiratema. E o match de hoje, que era o match decisivo, que o Kalsen ficou vitórias de matchs 4x3, eles jogaram seis partidas primeiro, e ficou 3x3, e aí foi desempatar no Armagedon, que é uma das formas de desempate mais utilizadas hoje em dia nesse tipo de torneio, principalmente online. Como que funciona o Armagedon, resumidamente? O jogador das brancas joga com 5 minutos, o das pretas joga com 4 minutos, e as brancas já tem a vantagem de começar a partida, mas também tem a desvantagem, nesse caso, de ser obrigado a vencer a partida. Então, o Kalsen jogava pelo empate nessa partida, o empate era equivalente à vitória. Então, resumindo, simples, nesse Armagedon, se o Nakamura ganhasse, ele era campeão, qualquer outro resultado, o Kalsen era campeão. Então, o Kalsen jogava para dois resultados. E aconteceu uma partida muito interessante, inclusive, eu comentei, analisei ela ao vivo, hoje mesmo, no site roxo, vou deixar o link na descrição. Mas antes da gente ver essa partida e o que desenrolou aí, para quem não viu, já deixa o like aí, se inscreve, aciona o sininho, compartilha. Aproveita também e dá uma checada no texto logo abaixo do vídeo, vai ter alguns links, algumas informações, eu faço muita live no site roxo, então vocês dão uma conferida aí. Mas bem, vamos ao game aqui, né? Então, foi. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5. Eles jogaram muito, hoje, essa posição, né? É o que a gente chama de Rui Lopes, ou abertura espanhola. E o Kalsen nem estava mandando muito bem hoje, não, viu? Se não me engano, ele perdeu duas de pretas nessa posição, hoje, né, na Rui Lopes. Ele variou algumas ideias, só que como essa era uma partida decisiva, e ele jogava por dois resultados, né, ou vitória dele, ou empate, ele decidiu adotar uma postura um pouco mais segura. E também, quando a vibe não vai muito bem numa variante, você tem que trocar mesmo. Trocar a ideia, usar um plano A, um plano B, um plano C, você não pode ficar insistindo lá no plano A, que estava dando errado. Beleza, aqui o Kalsen jogou o que ele já jogou várias vezes na vida, que é a berlineza. O Kalsen jogou o D3, que é, podemos chamar de anti-berline, não entrar muito na questão da parte teórica aqui da abertura. O Kalsen fez o C5, bispo toma cavalo. Aqui a gente chegou numa estrutura que lembra muito, né, até poderíamos dizer que transpôs, que é uma Rui Lopes das trocas, né, onde geralmente o preto tem par de bispo, né, que é a vantagem típica aqui do preto nessa posição, em troca desses peões dobrados. Claro que para esses peões dobrados realmente serem uma fraqueza, né, geralmente tem que entrar no final, tem que ter várias trocas e tal. Não é tão fácil o branco provar que esses dois peões são debilidades de fato, né. Realmente são debilidades de longo prazo, o que a gente chama de debilidade tática. Já o par de bispo muitas vezes consegue jogar bem, é um trunfo aqui que o jogador das pretas tem. Então geralmente a estratégia das brancas é tentar neutralizar o par de bispo, ou trocar um desses bispos, e a estratégia das pretas é tentar se livrar do peão dobrado, fazer valer o par de bispo, né. Pois bem, para entrar muito aqui na questão teórica, segui o cavalo D2, bispo é 6, até então eles estão jogando uma linha que tem várias e várias partidas, né. Por exemplo, até estou aqui checando aqui na base online, esse ano mesmo o Caruana e Grishuk jogaram essa posição, do jeito que está aqui. O Nakamura jogou essa porção de pretas, por exemplo, esse ano mesmo três vezes. Então enfim, e o preto tem feito bons resultados aqui, eu estou dando uma checada aqui na base online. Pois bem, bispo é 6, o lance de desenvolvimento, aqui tem algumas ciladinhas, por exemplo, se tomar o peão leva bistome F2, dama D4 e cai o cavalo de volta, o rei fica exposto e tal. Algumas ideias aí. Pois bem, H3, uma jogada que busca limitar algumas peças pretas, por exemplo, evita cavalo G4, que ataque F2, prepara o G4. Inclusive, uma das partidas que eles jogaram hoje, rolou uma ideia bem otimista do Nakamura, que inclusive ele venceu a partida, que foi o H3 e G4. Depois ele estourou o calço na ala do rei. Mas nessa aqui, vamos lá. Cavalo D7, uma jogada também temática, que a ideia é liberar a possibilidade do F6. Cavalo F1, também manobras. Tudo isso aqui até aconteceu hoje, em outras partidas, acho que se não me falha a memória, também aconteceu outros dias, mas enfim, não exatamente essa posição, me refiro assim às manobras. Até aqui, por exemplo, nessa posição, o branco tentou outras ideias, já foi com o cavalo para B3, por exemplo, em 2015, Sevian e Radjabov jogaram essa posição, onde seguiu também cavalo F1, mas também tem cavalo B3 jogado aqui em 2016, por outros jogadores. Pois bem, seguiu o cavalo F1, uma ideia de manobra, atrasa um pouco o rótulo, para melhorar, tentar melhorar o cavalo. F6, muito temático, defender o centro é sempre importante. Expõe um pouco esse rei, mas o fato das brancas não terem um bispo de casa branca não vai fazer tanta diferença, algumas habilidades aqui nas casas brancas. G4, ideia que foi implementada até em outra partida, nesse mesmo match. Gama E7. Aqui vem, digamos, a melhoria do caos em relação às outras partidas que ele jogou nessa posição, nesse estilo de jogo, que ele preparou agora com o Rock Grande, que é uma ideia também muito utilizada nesse cenário. Cavalo G3 e Rock Grande. Bem, aqui a gente entra num cenário que, digamos, é exclusividade dessa partida, né? Digamos que essa ordem que eles jogaram, aí já não tem nenhuma outra partida jogada exatamente igual aqui. Mas, como é uma posição muito característica, essas ideias aqui dos cavalos, a expansão na ala do rei, a ideia de cavalo F5, a própria ideia de Rock Grande são coisas temáticas aqui, então, assim, não é algo que chocasse tanto quem estuda essa variante. Beleza. Então, é 2, o branco também deixa um pouquinho aberto aqui o que vai acontecer. Tem B8, uma jogada que tem a ver com a segurança do rei preto. A3, sonhando com ideias de B4, B5, né? B6, um profilático. B3, aqui vem uma ideia chave na estrutura das brancas, tentar trocar o par de bispo, eliminar um dos bispos. Aliás, fica a dica, né? Sempre que você não tiver o par de bispo, tem que trocar pelo menos um dos bispos do oponente. Aí você elimina essa vantagem estratégica do adversário. Cavalo F8. Aqui eles estão fazendo um jogo de muitas manobras, né? Os cavalos aqui gastaram vários lances, né? E o branco decide também copiar a estratégia do preto, rocar grande. Rocar pequeno seria muito arriscado, né? Não faria muito sentido agora rocar pequeno com esses peões muito avançados. Certamente ele levaria mate rápido, né? Aí seguiu o roque. Cavalo G6. Cavalo H5. Aqui uma ideia era cavalo F5, mas eu simplesmente tiraria a dama, que gera grandes prejuízos. Ou até dama F7 também, né? Sonhando com uma entrada futura em A2. Mas enfim. Nada até agora tão espetacular. Lembrando, né? Que essa posição, o Carlsen que está de pretas, ele jogava apenas pelo empate. Empate aqui é vitória, porque é o armagedom. É um desempate que é muito utilizado hoje em dia. Beleza. Cavalo H5. Na camura tentando colocar algum tipo de pressão na hora do rei. Quem sabe esse tipo de ideia, né? Mas está tudo muito bem defendido aí. Principalmente a pressão em G7, né? Que sempre tem que ter uma peça vigiando aqui. Mas nada muito espetacular até agora nesse cavalo H5. Bispo também é 3. O Carlsen se antecipou a troca. Tomou. Didão. C5. Essa estrutura aqui, ela também é bem frequente, né? Porque controla muito bem as casas pretas, como vocês podem ver. Fica tudo muito bem controlado. Inclusive logo logo pode chegar um B6 para completar essa estrutura, né? Basicamente colocando todos os peões nas casas pretas. Vai até acontecer isso aqui para vocês darem uma olhada, né? Seguiu o cavalo D2, mais manobras, né? E B6. Dê uma olhada na estrutura de peões do Carlsen aqui. Interessante. O que que ele colocou praticamente todos os peões, com exceção do peão de H7, né? O que que ele colocou quase todos os peões nas casas pretas? Para valorizar o potencial do bispo D6. Então fica a dica. Quando o seu bispo for, por exemplo, de casas brancas, coloca seus peões nas pretas. E o mesmo vale para o contrário, né? Se o bispo é de casas pretas, coloca seus peões nas casas contrárias. Além do mais, essa formação de peões reforça o controle de casas críticas aqui. Por exemplo, principalmente a casa D4. A gente poderia imaginar alguma peça forte chegando em D4 aí. É que no momento ainda não consegue fazer nada muito especial. Se a um torre D4 pode ser expulsa, né? Mas enfim, fica a ideia. Cavalo B1, mais manobras, né? Já perdi as contas quantas jogadas tiveram de cavalos aqui, né? Rapaz, que cavalaria que andou nesse jogo, né? Cavalo H4, mais lance de cavalo, né? Corrigia 1. Quem sabe sonhando com o G5. Tentando algum fuso E. Porque afinal de contas, o branco não pode ficar parado. O empate não serve. E assim, o Carlsen é muito malandro, né? Tá tentando manter a posição mais bloqueada possível. E até tem essa ideia de plantar o cavalo em F4. E aí aconteceu a ideia que eu mencionei, né? É um posto, digamos, avançado, né? O Naka eliminou o cavalo. Recuou a dama. A posição ainda segue muito fechada, né? Aqui o engraçado dessa posição é que eles estão fazendo estratégias, digamos, opostas, o que é muito normal no xadrez, né? O jogador das pretas colocou todos os peões na preta para valorizar o próprio bispo, né? Vocês podem ver. Ele tem muita mobilidade. Ele não tromba com seus próprios peões. E o Naka colocou quase todos os peões nas casas brancas, né? Com exceção do peão de A3 e B2. E também é uma ideia, como eu disse, oposta, né? A estratégia das pretas. É meio que tentando imitar o bispo adversário, né? Ao mesmo tempo, pode combinar com alguns saltos do cavalo. Mas essa posição, inclusive eu estava analisando ao vivo do site roxo, é uma posição que o preto já tem alguma vantagem. Por exemplo, se a gente ver a sequência que ocorreu, ele já consegue iniciar ativa do flanco rei. A pressão nessa coluna aqui pode ser bem desagradável. E no outro lado tabuleiro, o branco não tem nada muito especial para fazer. Tipo, ele não consegue jogar D4, não consegue jogar B4, seria suicídio. Não consegue nenhum salto especial para o cavalo. Então esse é um jogo, basicamente, de um lado só, né? Só o preto tem chance concreta. E detalhe, lembrando de novo, o preto ainda joga pelo empate. Então, a situação aqui estava muito favorável ao calce. Geralmente, nesse tipo de cenário, ele costuma não deixar escapar. É uma partida blitz, onde o Nakagura é muito perigoso, mas o calce também é um fantástico, talvez o melhor jogador de blitz no momento. Aliás, são os dois melhores jogadores de blitz na atualidade. E aí, beleza. O calce fez o previsível, dobrou na coluna H. O Nakagura está tentando ali se defender, sei lá, tentando criar algum tipo de contra-jogo na coluna G. Mas o calce logo já foi neutralizando. É B3 dando uma fuguinha, né? Uma sequência típica. Estava com alguns problemas aqui. Aqui o Nakagura já se encontrava bem pior na partida, né? A única vantagem que ele tinha aqui era do tempo. Porque ele estava até jogando os dois, estava jogando muito rápido, né? Mas como ele começou com um minuto a mais, ele conseguiu ainda manter essa vantagem no tempo até aqui, por exemplo. E aqui o calce, precisando apenas de um empate, ele fez uma jogada muito bacana, que foi o C4. Uma jogada de termostato, né? Ele entrega o peão em C4, mirando lá no peão de A3, né? Se ele conseguir fazer algum fuzuê na ala da dama, quem sabe conseguir algum perpétuo, né? Em cima do rei branco, ele garante o caneco aí. Beleza? Tomou, tomou. E fez o G5 aqui no desespero de calce. Aqui o calce tinha uma vitória, uma forma de... Não exatamente uma vitória, porque ainda ia ter muito jogo. Mas ele tinha uma forma de incrementar muito a vantagem dele, que não era tão difícil de ver, que era simplesmente a jogada. Torre toma G1, por exemplo. Deixa eu executar ela aqui, né? Só mostrando a partida se viu FG5, não é o melhor. Mas se ele jogasse torre G1, torre G1, em peão, tomo peão, não pode tomar G5, porque leva esse, e o rei tá mega exposto. Por exemplo, cavalo D1, se não me falha a memória, aqui eu já tenho no mínimo uma sequência de empate. Por exemplo, dama D6, vem aqui, check, volta, e fica repetindo, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Mas aqui, tem formas aqui, por exemplo, dama D6 seguido de dama D4, e o branco aí fica totalmente em apuros aqui. Foi esse, esse, esse. E... Tá? Totalmente perdido. Mas enfim, seguiu FG5. Tordia G5. Aqui o Carlsen meio que deixou escapar uma vitória, ou uma posição que dava muita vantagem. A5, obviamente, a posição do Carlsen ainda é muito promissora, né? Tá chegando um A4, essa dama incomoda muito o rei branco, tem uma torre H1 bem, bem chata, né? Então aqui, é... Tá bem tranquilo ainda no preto, é... administrar a partida. Seguiu dama D3, tem B7, alguns lances aqui, digamos, profiláticos. Torre G7 tentando algum fuzuê, né? Quem sabe sonhando com alguma entrada de peça, um cavalo D5, atacar C7. O Carlsen, sabiamente, desviou um pouco essa pressão, né? Ele sabe muito bem, né? Nesses momentos decisivos, controlar um pouco o jogo, acabar com a festa da adversão. E o torre H7, defendendo a 7. Aqui, o Carlsen, ele começou a fazer algumas jogadas interessantes, jogadas sólidas, só que ele deixou um pouco o Nakamura, é... digamos, crescer na partida, né? Mas ainda assim, em nenhum momento, o Nakamura ficou ganho, ou coisa do tipo. O máximo virou um pouquinho o jogo, pegou um pouquinho de vantagem. Seguiu o Cavalá 4. Tama D6, uma jogada também muito firme do Carlsen. Ele está jogando com o regulamento embaixo do braço, né? O empate é dele. Por exemplo, se trocar as damas aqui, muito difícil do branco ganhar essa poção. Só um milagre aqui pra ganhar. A poção das pretas está muito firme. E, inclusive, tem uma debilidade muito desagradável em F3, né? Que poderia ser explorada. Pois bem, seguiu o Dama C3, o Nakamura tendo que recusar a troca de damas, que o empate não lhe favorece. Seguiu o Bispo D7, tirou o Cavalo. Torre H3, o Carlsen segue colocando um pouquinho de pressão, mas o Torre D1 chega a tempo, né? Dama E7, nada muito especial na posição do Naka, né? Essa debilidade em F3 trava um pouco as possibilidades do do branco no jogo. Cavalo D3, tentando tomar em E5, né? E tentar ganhar o peão, e se esse Cavalo ativar em E5, pode complicar o jogo. E aqui o Carlsen aceitou simplesmente entrar numa complicação muito interessante, que foi Torre Tome F3. Onde, a princípio, a gente pode olhar a posição superficialmente e falar Enduro, né? Inclusive, durante a live de hoje no site roxo, quando ele jogou esse Torre F3, né? Inocentemente, eu pensei, nossa, o Carlsen capivarou. Só que a sequência que a gente vai ver agora prova que, na verdade, ele não capivarou. Ele apenas forçou um cenário que eles provavelmente já tinham calculado jogadas atrás. O cara é um gênio, né? O cara é um gênio. Consegue ver cenários, vários jogados à frente. Ele viu um cenário aqui que, nessa posição em particular, até então, eu nem tinha sonhado, né? Eu achei realmente que essa jogada dele era o erro. E aí aconteceu Dama por E5 e aí o Carlsen fez a jogada dele. A sequência toda espetacular que é Torre toma D3, exclama. Agora o Nakamura já não tem muita escolha porque se ele tomar a Torre cai a Dama, então ele é obrigado a aceitar o sacrifício do Carlsen. Sacrificou a Dama, né? Torre toma D1, tem B2. E se a gente parar para pensar apenas do ponto de vista material, por exemplo, vamos pensar assim pura e simplesmente com o olhar matemático, a questão material. Então, cada lado tem quatro peões, ok? Cada lado tem número igual de peões. E o diferencial é Torre Bispo contra Dama. Se a gente pensasse, ah, então a Dama vale nove, quanto é que vale Torre Bispo? Oito pontos. Então, o branco tem vantagem de um ponto. Tem gente que valoriza até a Dama com dez pontos, depende muito de posição, posição. Vamos supor que a Dama vale nove, Então, a Dama vale nove, Torre Bispo valendo oito, dá a impressão, então, que essa sequência foi errada no calce, né? Só que ele vai desenvolver aqui uma ideia de fortaleza, que é um tema dos finais muito importante. Inclusive, ele vai até usar esse peão aqui um pouco como distração para o Nakamura, né? Vamos ver a ideia que fica mais clara. Bispo C6, E5, cada um vai investir no seu respectivo peão passado, F3, Dama F6, dando uma vigiada, né? Para o peão também não ir para F2 e coroar. Por aqui, essa jogada simplesmente para jogar Torre A2 e preparar F2, disparou, e jogou esse. Aqui, durante a partida, durante a transmissão, após Torre A2, eu até comecei a desconfiar que o calce iria ganhar a partida com esse peão, né? Só que o Nakamura aqui encontrou uma simples resposta que é da MF7. Essa jogada meio que deixa a princípio o jogador das pretas sem ter como progredir, né? Por exemplo, se jogar o lance Bispo G2, o que que acontece? Dama F2. Olha que tático interessante. Torre F2 e faz Dama. Inclusive, até iria cair no mesmo final da partida, só que com uma formação um pouco diferente das peças. Pois bem, voltando aqui no caso do Dama F7, meio que deu uma zugada, né? A princípio, né? Só que aqui o calce aplicou uma tática interessante, ele sacrificar a torre para permitir a possível coroação do pior. Obviamente, se o Nakamura tomar a torre e o peão faz Dama e o preto fica ganho, né? Isso aqui não tem conversa, né? Peça a mais e acabou o jogo. Então, ele é obrigado a tomar o peão e aí, por exemplo, o lance torre G7. Essa, por exemplo, torre G2. Quem sabe com uma pressão em C2. Por incrível que pareça, essa posição já pode ser enquadrada como fortaleza. na verdade, esse aqui é um final que ainda merece alguma análise mais profunda, por exemplo, se tiver algum jogador que realmente seja muito curioso com finais, poderia pegar e analisar essa posição mais a fundo para ver se descobre milagrosamente alguma forma para vencer com brancas. Mas aqui, dentro do que eu já estudei esse tipo de posição, eu não, nem durante a análise, ali ao vivo, no site roxo ou também depois da partida, eu não encontrei qualquer chance de vitória aqui para as brancas. Eu acho que essa posição realmente é empate, mesmo que o branco fizesse aqui algum malabarismo. Seguiu o dama F4, torre G2. A torre Bispo aqui, além de ser duas peças de longo alcance, combinando com essa sólida estrutura de peões, é difícil o branco invadir. Lembrando, o calo se joga pelo empate. Seguiu o dama B5. Aí vai acontecer algumas manobrinhas aqui que não vem muito ao caso. O calo se aqui está manobrando, encortunando um pouco. E aí, finalmente, o Nakamura tenta progredir. Por exemplo, ainda tem algum veneno na posição, né? Se esse peão chegar em B5 e expulsar o Bispo dessa diagonal, vai rolar um dama F3 ou dama D5 e ganhar a torre. Essa torre está um pouco exposta. Apareceram alguns temas táticos aqui. Mas aqui o calo se fez uma resposta que prova realmente que o cara é o rei dos finais hoje em dia, principalmente. O cara calculou que é uma sequência que resolve o jogo facilmente e praticamente decreta empate com B5. Essa posição, se não me engano, até os computadores já dão igualdade aqui, porque mesmo que ele tome B5, avançar não rende nada. aliás, cai até o peão e agora acredito eu que só o preto tem chance de vitória. Ele não vai tirar essa torre nunca da quarta e não tem como o branco fazer qualquer coisa. Então ele simplesmente tomou em B5, tomou em B5, cheque, deu um ataque triplo, só que esse ataque triplo se defende facilmente com o Bispo C6. Defende a torre, defende o rei, defende o Bispo, Dama C5 tentando manejar o B5 e aqui o Calci fez uma sequência simples e boa que é torre A6 seguido de torre D6. Só para ilustrar, se ocorresse aqui por exemplo o B5, eu jogaria de pretas cheque, tiro o rei, vamos supor para cá e eu jogaria um lance qualquer como esse aqui. E essa posição não tem como quebrar. Eu vou simplesmente jogar Bispo C8, rei B8, Bispo B7 ou ficar parado ali na oitava igual aconteceu na partida que eu vou mostrar aqui. Seguiu. Rei C3, torre D6, B5, Bispo D7, Dama E5, Bispo C8, Bispo C4 e essa posição aqui após torre B6 o Nakamura viu que não tinha como quebrar a posição é o que a gente chama de fortaleza. Não faria sentido ficar jogando isso aqui contra o Calci. O Calci tinha bastante tempo no relógio. Na verdade, os dois tinham um minuto então ia ser meio difícil de roubar a seta. Aqui o preto vai ficar sempre jogando a torre em B6 e D6. O Piau defende essas duas casas. A torre vigia a sexta fila. E ainda para finalizar a situação o Bispo defende muito bem o rei. Essas quatro peças aqui elas estão muito coordenadas. É muito bem coordenadas. é uma posição inquebrável. Se alguém tem dúvida de se essa posição é ou não é inquebrável experimenta depois analisar com o computador experimenta jogar essa posição contra o computador. Não tem como o branco invadir a posição das pretas e isso é empate forçado. Aqui já não tem nenhuma chance. Aí a pergunta que fica aqui empatou e o Calci com esse empate foi campeão do torneio que ele mesmo organiza lá no site Chess2 mais 2. Pois bem a pergunta que fica será que ele viu todo esse fuso e essa fortaleza na hora que ele sacrificou a dama que foi mais ou menos aqui nessa posição na jogada 40 na verdade assim quando ele captura em F3 ele já tem que ter uma ideia disso tudo. Então assim olha o grau de conhecimento do cara como ele enxerga lá na frente e realmente quando a gente vê a sequência da partida a construção das ideias dá a entender e eu não duvido dessa capacidade dele que ele realmente viu pelo menos por alto tudo isso aí ele viu que iria acontecer mais ou menos esse cenário e toda a sequência que a gente acabou de ver e os avanços do Nakamura não geram qualquer prejuízo porque a posição é intransponível e aí fica esse diagrama final dessa incrível fortaleza que o Carlsen fez sacrificando a dama e tal é uma ideia que a gente pode aplicar nas partidas algumas vezes na vida eu já apliquei esse tema de fortaleza é um tema bem difícil de realmente ocorrer porque às vezes a gente vai ter que fazer sacrifício de dama e dói um pouco na alma sacrificar uma peça de alto valor mas tem hora que funciona igual aqui então é isso eu queria mostrar essa partida hoje essa partida que acabou decidindo o torneio o Carlsen ganhou muita grana se não me engano foi 140 mil dólares o Nakamura em segundo ganhou 80 mil dólares enfim o Nakamura também não pode estar muito triste 80 mil dólares dá para fazer muita coisa mas enfim ele fechou mais uma de tantas outras vitórias na carreira mais uma vez o Carlsen provando porque que realmente é disparado o melhor jogador do mundo atualmente em qualquer ritmo rápido pensado blitz até outros ritmos com o tempo mais curto então é isso aí se você gostou do vídeo dá um like se inscreve no canal aciona o sininho compartilha com a galera vou deixar alguns links aqui na descrição falando de de outras formas que eu ensino xadrez por exemplo no site roxo diariamente então dá uma investigada aí links e até o próximo vídeo valeu galera abraço tchau 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 O que é isso?